Música Adicionar um novo amigo de quatro patas a sua família é uma emocionante aventura que começa com a escolha do nome perfeito. Seu filhote de cachorro Pitbull precisa de um nome que reflita sua personalidade e que você se sinta à vontade para usá-lo nos próximos anos. Esses cães protetores amorosos são excelentes animais de estimação. Bom, tentar criar um nome único nem sempre é fácil, mas existem várias opções maravilhosas que são perfeitamente adequadas à personalidade e à aparência de um Pitbull. Uma vez que você finalmente tenha um nome escolhido, ajude o cão a se acostumar com ele. Sendo assim, faça isso dando-lhe um petisco cada vez que ele for chamado e atender ao comando. Desse modo, rapidamente seu pet estará correndo para você toda vez que ouvir a palavrinha mágica. Os Pitbulls são animais que aprendem com facilidade, então não será preciso repetir depois dele já ter acostumado com o som. Mas lembre-se sempre que os melhores nomes para Pitbulls são aqueles que impactam seu cão e você. É algo que te deixa orgulhoso, assim como deixa o seu animalzinho feliz. Continue assistindo para se inspirar nos nomes de Pitbulls macho. Você irá adorar essas ideias. Peço que, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, dê seu like. Na sequência, 50 nomes de Pitbulls machos. Ângelo, significa anjo, mensageiro. Aragon, nome espanhol que significa paz. Ares, o deus grego da guerra. Ares incorporava valor físico e isso parece muito com o Pitbull. Árgos, a origem do nome Árgos é grego. Significa brilhante, luzídeo, radiante. Aslan, significa leão. Axel, significa filho da paz. Badi, a origem do nome Badi é árabe. Significa formoso. Bart, é um apelido carinhoso de Bartolomeu. Muitos que escolhem esse nome também são fãs do Bart Simpson. Bartô, também é um apelido carinhoso de Bartolomeu. Bayron, é um nome com grande sonoridade. Blade, o significado para Blade é rico. Este nome é para um cão agitado. Bode, é um nome utilizado em cães de pelagem escura. Boris, o nome Boris é de origem eslava. Significa combatente, lutador, guerreiro. Boss, é uma expressão coloquial inglesa que significa patrão, chefe e mestre. Bruno, significa marrom, castanho, bronzeado e moreno. Bruno é um nome forte. É uma ótima opção quando se trata de nomes de pitbull. Conan, significa pequeno lobo. Diesel, esse nome acelerado certamente funciona para um pitbull. Edgar, esse nome significa riqueza, fortuna. Elmer, é aquele que se destaca. Gil, significa astuto e esperto. Harley, esse nome faz referência às velozes motocicletas Harley Davidson. Hércules, na mitologia grega, Hércules possui força sobre-humana. Hero, significa herói. Hulk, de origem inglesa, é usado para definir algo grande, bruto e volumoso. Hunter, significa caçador. Iron, significa ferro. É um nome para cães robustos. Júpiter, significa forte, brilhante, líder. Kane, significa belo, beleza. King, é o rei. Leno, é um ótimo nome para um cão calmo. Lívio, esse nome para um cão afetuoso. Maddox, é um nome de origem celta e significa benéfico, beneficente. Maxi, é um nome para cães grandes e fortes. Niko, significa vitorioso. Odin, na mitologia germânica, é um deus muito reverenciado. Omar, o que tem uma vida longa. Oz, nome de origem hebraica, que significa força. Ranger, esse nome faz referência aos picapes que possuem muita força de tração. Spike, significa bonito e charmoso. É um nome adorável para um pitbull. Taurus, significa touro, é um ótimo nome para um cão robusto. Taz, é um dos principais personagens da série de desenhos Luna e Tunes. Thor, na mitologia nórdica, esse nome se associa a trovões e raios. Tiberio, esse nome é para um cão mais calmo e sereno. Tiger, significa tigre. Esse nome cabe muito bem para cães fortes e dominadores. Titã, é um nome para cães gigantes. Touro, ou touro, é um nome robusto para cães com grande força. Tyron, é um nome forte e muito sonoro. Tyson, esse nome se refere ao astro do boxe Mike Tyson. Zeus, é o deus dominante do Monte Olimpo, na mitologia grega. Zizu, por último, mas certamente não menos importante, Zizu vem de Zidane e significa abundância, crescimento e progresso. Pitbulls são animais de estimação incríveis, devido a sua natureza ansiosa e carinhosa. Portanto, eles merecem nomes incríveis para mostrar essas qualidades. Se você encontrou o nome perfeito para o seu cachorro Pitbull, ou se você tiver mais ideias para nomes de Pitbulls, deixe nos comentários aqui embaixo. Lembrando que se você não é inscrito, inscreva-se no canal e dê seu like. Vou ficando por aqui. Agradeço a sua audiência. Um forte abraço.